O que é o mapa? Má! Fiquei! 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 Eles pegaram um mapa? Realmente? Não tenho noção nenhuma do que eu estou fazendo aqui. Eu não votei mano. Odris, você está com patente ou não? Ninguém está com patente? Mas está tão fácil, mano. A gente pode até se escolher o favor que a gente ganha. A última foi mais ou menos. Não dá porque só estava eu e o Sério jogando. Os caras fizeram até a boa verdade. Eu plantei duas bombas. Eu plantei três bombas. Eu plantei a da vitória. É, e todos que você plantou a bomba a gente perdeu. Ninguém plantou uma bananeira mesmo. Com firma. Olha a marotagem! Olha a marotagem! Olha a marotagem! Olha a marotagem! Bora lá! Olha a marotagem! Os caras pegaram o mapa, hein galera? Beleza! Estou indo por dentro mesmo. Eu queria que eles pegassem o servidor. Eu acho muito mais fácil de comer. Segura quebra aqui, olha. Recarregado! A gente é El Big Marfon. Falou? Olha o invejoso aí, olha. Não fala línguas. El Big Marfon é em espanhol. Eu estou... Assim. Estou aqui de dentro e em cima da cama. Estou estourando a parede aqui da frente. Ô trola, sério? Aconteceu? Não sei, tu matou alguém, alguém te matou. Não! Ah, um cara nas costas, velho. Não vi, olha aí que vacilo. Eu subestimando de meio. Ô, Frosch, aí não né, Frosch? Caralho! Olha isso! WTF? 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 Eu morri, eu morri. Mas eu estourei a cara da frente. Mano! Mano, Patife, a Frosch caída. Eu tive que dar quatro giros na casa da pau morrer. Ué, lag, né filho? Quatro? Caralho! Não computou nenhum. Pô, não dei muito mal nessa. O cara não der de cima é muito meu, velho. Ei, aqui atrás... Mano, meu filho. Hooky, tá aí. Hooky! Upstairs. Ah é, tem só os dois vivos que eu tô falando em inglês. Ah, Leopardo. Ele tava escada. Caralho, você é milhante de gente. Caralho! Caralho! Screw it! Pode ser ver ele ganhar nessa. Ele jogou pelas costas, Patife. Mano. Work it! Break it! Do it! Make it! Make it! Ah! Faster! O que você quer, meu querido? Servidor? Não, não, não. Servidor, servidor é bacana. Caralho! Better! Faster! Stronger! Caralho! Pinto later. Porra, não vou de pulse não. Quero marotar. Vai se foder. Mano, eu devia estar gravando porque eu... Eu tô jogando muito bem hoje. Tá mesmo? Não sei o que tá acontecendo antes que eu tô jogando com o Dimitri. Não sei porque eu tô jogando muito bem. Não sei o que tá acontecendo. Tô vendo o Dimitri através da parede aqui. Mas moleque. Tem que tá acontecendo? Os caras não estão atingindo em mim hoje, Patife. Eu não tô valendo nada. Nem cuidei a escada. Ah, desde aqui eu tô doença a cara vai matando. Pelo presente e guarda. Você não faz ideia antes eu tô imaginando. Não tô valendo nada. Ai Because of that. Foda mais uma saltado já. Tô lembrando de mudar. Oh, alguém me lembra disso, por favor, de mudar o meu melee no Overwatch também. Por isso que depois a gente for jogar, tá ligado O nosso santo bateu Aí sim, Sterão, tá ligado Sterão, Sterão, essa é novidade de 2015, não é não? Ah, não se contando O amor da sua vida sou eu Ah, já tá por lá em cima E aí, dois Um, um pelo menos tem aqui Porque o Steroca Colocando o tapete de boas vidas O filho é intensivo Não, não consegui pegar ele Ah, foi bocão Nossa Mano, foi muito bocão nesses leds Eu morri mano, morri de novo O que tá acontecendo? Por que eu não jogo com os Dimitri, idiota? Ah, eu morri também mano Opa, base aí Por favor, vocês dois aí Caralho, só eu não jogo com os Dimitri, idiota Foi muito bocão nesses leds Ah, esses são idiotas, só que tá muito lag mano Não sei por que Eu tô dando bocão toda hora velho, não mata Já que vem naquela frosh lá Qual é que é meu filho? Fala português WTF Fala português Eu que destruiu todos os castos Ai, ai, ai Aí, bocão, bocão, bocão Uiii Boa fusão Enfim né, eu dei um igualzinho a esse no início lá e não pegou mano Cuidado com a Ashe na... A vana direita embaixo Aqui ó A Fink ia ser a metralhadorzinha da frosh Eiii Tá trollhando?! É Vou rapel aqui Sim, cara. Ô, louca, Fink. Não, Fink. Cuidado, Fink. Puta, vida. Meu Deus. Meu Deus. Tá trollando, mano. Ele vai pular pra te pegar e vai... Ele vai cair ainda. Ele vai matar ele, mano. Espera aí, espera aí. Ele vai cair na trap. Ai. Ai. Caralho. As costas, mano. A trap foi embora. Ih, rapaz. Olha a cena do apocalipse aí. É, moleque. Tem, 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 tem. O cara ali no canto, mano. Aí, aí, aí. Atira, é dois, é dois. É dois. Comigo, eu. Bolso, bolso, bolso. Não, cara, não é a armadilha. Fale a missão. A armadilha tava quebrando. Ele cai na tua armadilha. A armadilha quebrou na hora do... Não, não. Ele ficou com medo do cara do time caiu na armadilha dele. Ele burpou. É sério, Fink? O cara que caiu na armadilha, ele disse, eu não vou cair na minha armadilha. É sério, Fink? O porra, Fink? Eu vi essa, Finkão. Foi a da janela, velho. Eu vi essa e a Finkão. Foi a da janela, velho. Mas a gente perdoou. Ele é o nosso amigo. Pô, perdeu um round pro Germito tá feião, hein, mano. Mesmo que não pirou, ele sentou. Porra, time. Agora eu vou jogar sério. Eu tava brincandinho. Eu tava brincandinho. Eu tava brincandinho. Tá muito lag. Não dá pra malhotar, não, mano. Vamos ficar mais safe. Vocês falaram que o jogo era fácil. Eu fiquei jogando fácil. Ah, também não pude. Há duas vezes. Vou jogar sério, cara. Não subestimem os Dimitris. Por que eu disse quebra a beirolinha da janela? A beirolinha. A beirolinha. A beirolinha. A beirolinha, sim. No mesmo lugar no mato? Ou é lá em cima? Lá em cima. Aí, agora sim, meus queridos. Agora vocês vão ver o melhor sniper do Brasil. A beirolinha, mano. Eu tô com uma bomba. O nosso santo bateu. Incepção em 10 segundos. Faltam 5 segundos. Muita inveja, Adri. Eu tava dormindo boa, na moral. Muita inveja, Adri. Eu tava dormindo até agora. Eu dormi a tarde inteira, mano. Eu dormi gostoso também, mano. Pô, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Eu não era de dormir de uns 3 meses pra cá. Eu tô muito preguiçoso, velho. É frio, né, querido? Eu nunca. Não, mas eu nunca dormia tarde, Patif. Tipo, nunca mesmo. Agora tarde me dá um puta sono, velho. Eu sou uma velha. A gente treina foda. Mano, nem quando eu estudava de manhã, quando eu trabalhava cedo, eu não conseguia dormir, tipo, cedo. Eu dormia 5 horas por noite e tava bom. Vai, cara. Mano, o que é isso, velho? A gente dá dois headshots. Doc já era. Muito lag. Eu não tô com caboma, eu posso entrar já? Esse aqui é um jogo livre. Nossa, ó. Ó, ó. Onde o inimigo sobrevivente? Onde é o que é isso? Onde você não plantar? Cara, que especial. Ah, eu tô aqui explodindo os negócios que já estão ganhando de novo. Ó, 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 o bot. Ó, o bot no easy. Nossa senhora. Nossa, pistola, velho. Viu? Comprei ontem. Tá pistola, Patif? Tô sem pistola, querido. Eu vou de pus que eu não vou marotar mais, não. Não pega headshot, Magia, que vê? Eu dei mais um headshot nesse motor. Ah, eu não vou de hook, não. Uma boletinha. Não sei. Mano, cu. Ah, não sei. Eu escolhi puzinha, não, hein. Cê tô avisando. Ah, foi o Diego. Saiu do servidor? O que vocês preferem? Servidor ou... Não, servidor, gente. Eu preferi a costeira. Bota servidor aí. Bota servidor. 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 Eu votei aleatório. A gente perdeu o servidor. Aleatório. A gente não vai marotar, não, Drill? Não, tá muito lag, mano. Não pega headshot, não. É, foi por isso que... De novo, de novo. De novo, Pati. Dei uma pancha, cara. Fui da escada, cara. O Black Creed fez o... Deixa eu cuidar a cabeça, não. É pra dar pra ser one shot, one kill for you. One shot, two hours. Ah! Ó, eu vou dar uma quebradinha aqui, ó. Quebra, quebra. Quebra, quebra aqui, tchan. Ó, lá, iô, lá, iá. É, ó, tchan. Quebra a janela, marota aí. Nossa, com as cuti... Quem vem de fora, vem chegando agora. Deixa a barriguinha. Tem colete, entre. Pela seu corpo, vê se não demora. Chegou a hora. Chegou a hora. É só do ventre. Vai dar... Ale, babá. Ale, babá. Ale, tadinho no decote dela. Tadinho no banquinho da... Tadinho no banquinho da... Tadinho no banquinho da... Tadinho no balanço da cadeira dela. Ale, babá, ale, babá. Posso escutar aqui o jogo? Não, pode não. Eita, porra. O cara quase me matou, cuzão. Dmitry, expõe o RIPA, RIPA. RIPA, RIPA. RIPA, RIPA? Não, Dmitry. Dmitry, fala comigo, Dmitry. RIPA? Não, Dmitry. Dmitry, você gosta de água, Dmitry? D-d-d-d. Ó, dois aqui no... Onde você tá mirando, né, Fim? Tem double. Em cima? Double enemy. Ih, não dá pra confiar. Ah, desculpinha, chegou. Matei o Thermite. Diz do batim e matou. Eles acharam a bomba. Já abriram aí, ô? Não, fiz lá. Já abriram lá, não, né? Ó, tem que cuidar pra ele não plantar, então. Ô, Drizzy, tem alguém em cima aqui, ó? Em cima de mim aqui? Naquele bonzinho? No, sir. Ah, tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tá onde? É, eu vou marcar ele aqui, ó. Tá bem aqui. Ah, eu não consigo mandar. Ah, consigo sim. Tem ele, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Ficou de olho nele. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Em cima aqui. E até mais aí. Aqui, ó. Tô marcando ele em tempo real. Tá aqui, ó. Não me vê ninguém. Eu tô aqui ainda. O Mate morreu. Beleza. Sensor ativado. E assistência. Tá em cima aqui? Tá. Ali, ali, ali. Eu não vi, não. Nossa. Ele tá bem em cima ali. Mundo barricada na porta. Ah, morri. Eu fiquei travando, velho. Na escada. Tá morto esse aí, ó. Eu só quero ter certeza, só. Ai, que saca esse alarme. Vai tomar um pouco. Tem dois na janela da B. Na janela norte da B, mano. Vou ver baralhos. Matou o nosso amigo, hein. Tô vindo passos. Se não, são do Drizzy. Vamos plantar nada. Entraram, Drizzy? Não. Não. A janela, hein. Se entrar, você grita. Fazendo busca. Foi na janela do norte. O outro não sei onde tá, não, Pati. E censoring tools que... Tem mais um neto, tem mais um neto. Puta, entrou dois, Pati. Tem que ver que eu tô caindo ali. Matei. O outro não sei, não. O outro não sei, não. O drone veio do W. Não sei onde tá o outro, não. O drone me viu. Tem que ver que eu vou pegar o sensor aqui pra escureir. Só mais 15 segundos. Ele tem que entrar. Tem que olhar na B aí. Pra ver se você me grita. Tá aqui no final da B. Tá aí? Sem munição. Eu tô sem munição. Não tem que conseguir poder. Tá sem munição na shot. Ainda bem que eu não bati em frente com ninguém. Cadê? Eu morri do mesmo jeito, né? Foda-se. Boa, time. Ó, os Dimitrinho aqui estão dando trabalho, cuzão. Vocês subestimaram os Dimitri aí? É, não. Mas Dimitri tá também mais difícil, mano. É que a gente tava pegando Dimitri lá. Acho que a hora que eu tô gold, pega os goldzinhos já. É, agora já começou a dificultar um pouquinho essa parada aí. Era mó bom ver a patente dos caras, né, mano? Caralho. Que hora que eu fico jogando... Ah, sabe o que facilita muito nos Dimitri também? Eles ainda não pegaram a manha do Pulse, né, mano? Não, você não sabe jogar de Pulse, não. Acabei de me ligar aqui, que tá tranquilão com essa parada do Pulse. Um monte de vezes eu bato de frente com o Pulse e com o sensor, mano. Eles não trocam o Power Manifedan. Não sabe usar. Aliás, sai o patch amanhã, né? Do Rainbow. Tá, é. Vão consertar essa ponta do Pulse. Vão consertar finalmente. Vão nerfar as shots, vão consertar o Pulse. Porra. Tô como, feliz. Que fusta errado. Eles vão bufar o Tachanka. Tá muito forte, ó. Você não tá ligado, mas... Ele tá em muito instantânea, porque é como se fosse um all-hack mesmo. É muito all-hack e... E você troca de arma muito rápido, porque tem um bug. E a arma dele é muito forte. Tô ligado. Então, cara, enxerga através da parede, é rápido, tem uma arma forte. Todo quebrado. Ó, os caras falaram que tá rolando no campeonato sim, a Dex tá ganhando 2x0 da vida. É, eu tava vindo agora, gente. O pessoal do Instagram. Tô preocupado. Ele não tá sendo de cima. Eu tô deixando pra Dex perder pro Iona parar de ser estrela. Polô. Eu tenho certeza que foi bocal nesse maluco, mano. Opa, eu tô levando um tiro aqui, querido. Agora pegou, né, querido? Nossa, eu tava levando, velho. Ainda bem que você levou esse cara aí. Faltou uma menos lá, agora que eu vi. Tá aquela janela aqui, hein. Não tem uma câmera aqui? Pior que é muita informação até os caras, porque no final eu nem vou enxergar, mano. Ah, matei ele, eu acho, mano. Matei. O cara ligou só muito miado e tava fechando a porta. Matei o pulso, hein. Agora eu já sei. Não tem ninguém aqui, quem tá com bomba? Eu fui avistado. Olha o corredor aí que eu vou olhar a ligação. Não, não faz isso não, velho. Vou te matar, velho. Vem, come on, man, come on. Jump, seu alfabete. Jump. Olha o corredor aí, Pati. Tá olhando o corredor? Quente. Tô olhando o corredor. Eu vou olhar a ligação aqui. Cala a boca aí, Dimitri. Planta essa porra. Dimitri! Ele não tá abrindo o caminho pros caras não, né? Já foi. Dá mais um pouquinho na esquerda. Opa, passou aqui, ó. Vamos recarregar essa arma aí, africão. Pronto, tio. Ah, ganhei assistência, tu viu? Chirme. Assistência, pelo menos. Ó, quer ver, ó. Tomou ali, ó. Tomou, viu na ferninha? Ah, pô, Dimitris. Pô, Dimitris. Ah, tô sem chat. Ó, diz que a BD ganhou da BB Roast e a Dex jogou contra... Ganhou da BD. Caramba, a BB Roast perdeu. O Noted tá jogando lá. Ô, tô sem rank, velho. Que triste. Todo time que o Noted entra, perde, mano. Não, mas é bom, Pati. É rankar diamante aí, já. Agora já vou pegar pesado. Vamos que vamos, cuzão.